Muito bom dia a todos, muito obrigada. Não será enviado imediatamente, mas os meus colegas do INSS darão as situações necessárias. Voltando aqui ao tema do conflito entre marcas e indicações geográficas, como o tempo não é muito, só temos 20 minutos, eu optei por começar esta apresentação com os principais conceitos associados a dominações de origem e indicações geográficas, porque, sendo direitos de propriedade industrial, são bastante diferentes do conceito que é uma marca, por isso achei importante começar com estes conceitos. Depois, então, entramos nos conflitos entre as dominações de origem e marcas e quais os motivos de recusa nesses casos e, por fim, alguns casos práticos. Ora, o que é uma denominação de origem e indicações geográficas? É o nome. É o nome de uma região, de um local ou de um país que serve para informar o consumidor sobre a origem ou a proveniência de um produto servindo como garantia que esse produto reúne características que lhe são específicas. Ou seja, uma denominação de origem ou indicação geográfica não serve para distinguir a origem comercial, que já é uma grande diferença em relação às marcas. O objetivo de uma denominação de origem ou indicação geográfica é distinguir um produto que tem qualidades superiores aos outros e que essas qualidades provêm do meio geográfico de onde vêm. Portanto, logo aqui é uma grande diferença em relação às marcas, que o que pretende é identificar a origem comercial. Depois desse registro, o direito de propriedade industrial, a indicação geográfica, vai conferir aos utilizadores a possibilidade de reagir contra utilizações indivíduas ou outros. Falei aqui sempre em, por um lado, as denominações de origem e por outro, as indicações geográficas. Ainda que o procedimento de registro seja em tudo semelhante, ainda que o nível de proteção que conseguem após o registro seja exatamente o mesmo, não após o registro, existe de facto uma diferença entre o que é a denominação de origem e a indicação geográfica. Para que haja uma proteção como denominação de origem, tem que haver uma maior ligação entre o produto e a região. Ou seja, como diz aqui no slide, a produção, a transformação e a elaboração do produto tem de ocorrer num espaço que está delimitado. Por outro lado, na indicação geográfica deve ocorrer, pelo menos, a produção, a transformação ou a elaboração do produto. A ligação com o meio tem que existir, obviamente, mas não é necessária uma ligação tão forte na indicação geográfica. Daí, sempre que falamos em artesanato, prodados, esse tipo de produtos, falamos sempre em indicações geográficas e não em denominações de origem, porque, naturalmente, a ligação ao meio não é necessário ser tão forte como na denominação de origem. Outra grande diferença é a titularidade. As denominações de origem, indicações geográficas, resultam do esforço do produtores que se organizam, que querem defender produtos que sabem que têm uma identidade própria, que têm uma qualidade diferente do mesmo produto, oriundo de uma realização geográfica diferente. Contudo, após o registro, a indicação geográfica é a propriedade comum dos residentes da área geográfica em questão. Podem ser usadas por todos aqueles que, nessa área, explorem qualquer ramo de produção, grande, pequeno, quer tenham um grande campo para explorar, quer tenham um pouco, desde que cumpram o caderno de encargos, desde que estejam estabelecidos na área geográfica, podem usar a indicação geográfica, nem diferente da marca que se pretende como a marca, é um monopólio daquela sinal, que não. Há o registro da indicação geográfica e qualquer produtor daquela área, desde que cumpra o caderno de encargos, pode fazer uso da indicação geográfica. Quais é que são as vantagens? Vai conferir proteção por um período ilimitado, tendo algumas exceções, mas não vamos abordar isso aqui, a partir da pós-concessão será por um período ilimitado, ao contrário também das marcas que é necessária a renovação, e vão possibilitar também impedir utilizações abusivas. E quando falamos destas utilizações abusivas, falamos mesmo de casos em que a verdadeira origem geográfica está contida no sinal, imaginemos aqui o barro negro de Vilar de Nantes, imaginemos que um produtor diz que aquele barro é de Vilar de Nantes, efetivamente é, mas se não cumprir o caderno de especificações, se não for feito o produto de acordo com o que está protegido na indicação geográfica, não o podem usar, a proteção vai a esse nível. Mesmo que a verdadeira origem do produto seja mencionada, não está a cumprir o caderno, é caso para haver uma queixa. Também em casos em que são usados corretivos, como para-sinto-com, tipo queijo de serra da estrela, gênero, também isso está impedido após a concessão da indicação geográfica. Ora, passando agora a estes primeiros conceitos iniciais, passamos agora aos motivos de recusa, de uma indicação geográfica. São vários os motivos que podem levar a uma recusa, se for requerido por uma pessoa sem qualidade para o adquirir, se for suscetível de induzir o público em erro, se constituir infração de direitos de propriedade industrial ou de autores, se favorecer atos de concorrência desleal. Aqui, para o que nos interessa, falando das infrações, se constituir infração de direitos de propriedade industrial, o nosso Código especifica claramente os fundamentos de recusa neste caso. O artigo 302, número 2, o que nos diz é, quando existe a marca anterior, temos recusado o registro de comunicação de origem ou a indicação geográfica de um nome cuja proteção, atendendo à reputação, notoriedade ou prestígio dessa marca, possa induzir o consumidor em erro quanto à verdadeira identidade dos produtos. Ou seja, uma indicação geográfica só será recusada por existir uma marca anterior se essa marca tiver um prestígio tal que o consumidor, ao ver aquela indicação geográfica, não vai associar à indicação geográfica que agora se pretende proteger, mas antes a uma marca anterior que tem um tal prestígio que o consumidor associar à indicação geográfica a essa outra marca. E só nestes casos é que uma indicação geográfica será recusada por uma marca anterior. Por outro lado, o nosso Código clarifica também que os direitos conferidos por uma indicação geográfica, ou por uma indicação de origem, uma indicação geográfica, nos casos em que uma marca anterior, que nós estamos aqui agora a falar de marcas de prestígio, uma marca anterior foi registada boa-fé, foi registada no momento anterior a esta nova proteção de uma dominação de origem. Nestes casos, o que vai acontecer é que a indicação geográfica é protegida e a marca continua em vigor. Ou seja, foi feito este registro, o registro já foi concedido em momento anterior e pode continuar a ser usado e renovado, coexistindo com esta indicação geográfica posterior. Nestes casos, a indicação geográfica não será recusada com a marca anterior, não é uma marca de prestígio. O que vai acontecer é que não foi existido no mercado a indicação geográfica e a marca que já existe. Em relação às marcas, existe uma inclusão expressa, referindo-se ao motivo que se usa por conflito como a dominação da origem ou a indicação geográfica, que vai ser por motivo absoluto. E quando fazemos o exame de uma marca, nós pesquisamos sempre nas bases de dados, verificamos se existem marcas anteriores ou semelhantes e também fazemos a pesquisa nas bases de dados como o Ambrosia, que nos dão a referência de indicações geográficas anteriores. Se existir alguma em conflito com uma marca que estamos a estudar, será recusada com base na indicação geográfica anterior. Mas o exame é sempre feito caso a caso. Não é por ter o nome protegido por uma indicação geográfica, não é por esse nome estar no sinal que é necessariamente recusado. Temos em conta muitos fatores. O posicionamento desse nome geográfico é um conjunto de sinal. E se termos geográficos surge naquele sinal com um significado diferente, por exemplo, ter um porto, este porto de embarque, já não está a falar do porto, está a falar do porto de embarque. Se esse, inventando esse ponto de porto de embarque, está a ser registado, não para vinhos, mas para outro produto que não está diretamente ligado a vinho, aí o porto de embarque seria concedido. Portanto, temos sempre que ter em conta para que produtos, para que servimos. Existe a indicação geográfica de tejo para vinhos, que está protegida. Mas se aparecer um pedido de registro de marca para canetas, ainda que tenha tejo, nós não vamos recusar essa marca com base na diminuição de origem anterior de tejo que está protegida para vinhos. Entendemos que o consumidor, ao ver o nome geográfico, ao ver o termo tejo associado a um produto que nada tem a ver com a indicação geográfica anterior que está protegida, não associará aquele termo a uma qualidade superior. Não vai achar que aquelas cantetas têm uma qualidade superior, porque têm um termo que está protegido com uma indicação geográfica para um produto que nada tem a ver, não há qualquer aficidade, nem identidade. E muito o estudo destas marcas quando têm um nome geográfico será sempre, não conseguimos dizer, estabelecer regras objetivas, será sempre que ser caso a caso. Outro exemplo, para identificação de um hotel e o sinal tem a marca de um hotel e depois em baixo localizado no porto. Também nesse caso o porto está a ser usado como indicação da localização e o serviço, nesse caso em nada não vamos reposar com base na dominação de origem do porto registrada, protegida para vinhos. Para ficar um bocadinho mais claro estes conflitos entre marcas e indicações geográficas eu trouxe alguns exemplos. Este primeiro exemplo, Serras do Alentejo, a dominação de origem é Alentejo já registrada para vinhos. Foi pedida esta marca, diz claramente Alentejo e os produtos são para vinhos. As alcoólicas, portanto, identidade total tendo o termo Alentejo consideramos que não pode ser registrado. Contudo, o requerente ao fazer uma limitação na listagem de produtos requeridos e neste caso passando a designar o vinho originário do Alentejo a saber vinho do Alentejo e vinho regional Alentejo o que requerente está a dizer claramente é que tem a dominação de origem Alentejo no final mas os produtos a serem comercializados com este sinal destinam-se exclusivamente a vinhos que obedecem aos critérios que são vinhos de dominação de origem controlada. Neste caso nós já concedemos nós vimos anteriormente quando falámos nos conceitos gerais das indicações geográficas ao contrário das marcas a indicação geográfica após proteção é de todos os operadores económicos daquela região desde que cumpram este o caso titular que tem Alentejo o que nos diz é que vai cumprir este sinal será apenas para ser utilizado em vinhos que obedecem aos critérios é concedido se for usado este sinal em produtos que não obedecem aí é caso para queixa é caso para azar porque não está a compreender com aquilo que foi concedido só pode ser usado em vinhos que obedecem daí o Alentejo poder estar ali como parte do sinal quando digo que nós fazemos esta análise caso a caso trago aqui um outro exemplo o vinho dão que reclamou esta marca Dom Vicente Aldão efetivamente o sinal tem o termo dão mas nós consideramos que as diferenças conceptuais são tal ordem que o consumidor não irá associar este Dom Vicente Aldão termo Aldão à origem geográfica dos produtos mas não irá levar necessariamente não levará o consumidor a considerar que este produto tem uma qualidade superior ou que tem alguma coisa a ver com a dominação da origem previamente protegida o Tribunal da Propriedade Industrial manteve esta e teve também consideração as grandes diferenças fonéticas e conceptuais portanto não é por sinal ter o termo gráfico como é este o caso que necessariamente será recusado o sinal outro caso de concessão e o INPE concedeu o requerente era a comunidade intermunicipal do Tâmega e Sousa e esta marca foi requerida para diversos serviços não para produtos diversos serviços que nada tinham a ver com o vinho portanto também aqui o Tribunal da Propriedade Intelectual manteve este espaço de concessão porque ainda que tenha o termo de ouro os serviços nada tem a ver foi considerado que neste contexto o consumidor levará o termo de ouro para uma localização geográfica dos serviços não estabelecendo qualquer ligação à indicação da origem anterior de ouro aqui um exemplo de recusa esta proteção como referida às indicações geográficas e indicações de origem permitem uma proteção de facto bastante alargada quando se trata de produtos afins como é o caso de produtos alcoólicos quanto a identidade digital com o produto produzido pela indicação da origem porto ainda que não esteja diretamente o termo geográfico esta marca que não tinha porto tinha portito é um diminutivo termo porto e aqui tendo em conta isto é sempre caso a caso e tendo em conta tal identidade entre os produtos ter o termo portito aqui sim consideramos que de facto existia uma forte origem que o consumidor levaria associaria este termo que eu tenho a marca primeiro mas o termo portito associaria à indicação à dominação da origem anterior como o último exemplo a proteção conferida inclui também traduções aqui para mais era o primeiro elemento green para produtos totalmente afins com tal identidade de vidas alcoólicas e de tráfugica verde é assim o termo é uma mera tradução verde para green pink consideramos também nestes casos tendo uma tradução total para produtos completamente afins também neste caso consideraríamos que consideramos que havia esta alocação entre os produtos e o termo green o consumidor iria facilmente considerar que se tratava de um pinho com as qualidades do limpo verde terá esta a minha a minha perguntação o termo é o termo e o termo de um pinho serrita o termo o termo de um tente do um Obrigado.